E foi aprovado hoje pela ANEEL o edital do leilão que vai contratar energia de hidrelétricas, eólicas, usinas solares e termoelétricas movidas a carvão, a gás natural e a biomassa. A energia vendida no leilão passará a ser oferecida em 1º de janeiro de 2019. O edital prevê o valor máximo dos empreendimentos. O grupo que oferecer o menor preço vence o leilão. O prazo dos contratos das usinas hidrelétricas vai ser de 30 anos. Das termoelétricas, de 25 anos, e dos empreendimentos solar e eólicos, de 20 anos. O leilão vai ser realizado em 30 de setembro deste ano na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em São Paulo.